O monstro que a gente vai caçar agora é o Eletronuke, ele é um monstro que pede para você matar antes de seguir na história Basicamente, equipamentos que eu estou utilizando aqui é a Nodashi da árvore Shala Estou usando duas partes do viajante, três partes do samurai e está aí também os meus talismãs que estou usando até o momento Basicamente E Basicamente é isso Deixa eu ver uma coisa Aqui nesse lugar eu não tenho, né Deixa eu construir uma bancada aqui Mudar equipamento Essa que eu estou, ela é de vento Não sei se é vento aquele negócio ali, eu acho que é vento né, sei lá, esse elemento que tem tipo um símbolo de vento Ok Então vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente localiza O bicho Ó, ele está logo ali Qual caminho mais próximo que eu posso fazer Ele está por ali Ele está por ali E aí Aqui Aqui vamos Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Correu, hein? Vamos atrás. Vamos tentar montar nele para extrair a essência dele. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Dorma! Foge daqui, foge daqui, foge daqui! Ai, mano! Tentar pegar aqui! Vai! Ae, meu garoto! Boa! Tentar pegar aqui! Meu Deus! Ei! Nossa, que coisa linda, velho! Que coisa linda! Deixa eu coletar aqui! Show de bola, mano! Vamos lá! Onde que esse bicho foi? Tá lá! Tá ali! Pior que ele tá na parte de baixo! Que pressão minha! Como que eu chego lá? Esse jogo aqui não tem Super Mendive do Monster Hunter! Se tem, eu desconheço! Tá aliás! Ah! Morreu, GG! Tá caçado! Oh, Cristal de Zéfero pequeno, ae meu garoto! Canção do Espalha-Areia, Recôndito! Show de bola! Amém!